Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laíse, estou aqui para acompanhar vocês nessa aula e desejo que você esteja bem e te recebo, te desejando um bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja assistindo, você aí aluno da EJA, para quem essa aula é recomendada, se você não é aluno da EJA, seja bem-vindo também, porque quem está interessado em aprender sempre vem vindo aqui nas nossas aulas. E aí você está preparado, já pegou seu material, seu caderno, seu lápis, porque nossa aula já vai começar. Eu desejo que você esteja bem, espero que você e sua família estejam aí se cuidando nesse momento em que nós estamos vivendo, que os cuidados têm que ser redobrados, não é verdade? Então, nossa aula hoje de Ciências da Natureza vai começar com uma mensagem, uma frase, na verdade, que vai ficar aí para a nossa reflexão. E essa frase diz o seguinte, as palavras amáveis não custam nada, porém valem muito. E aí, que ensinamento nós podemos tirar disso? De que as palavras amáveis não custam nada, porém valem muito. É muito bom, hein, ou nós ouvirmos palavras amáveis? E não custam nada, a gente não precisa gastar nada para poder dizer essas palavras. Muitas vezes a gente quer dar um presente, gastar dinheiro para agradar as pessoas, mas às vezes tudo que a pessoa precisa de ouvir é uma palavra de conforto, né, ouvir, olha, eu estou contigo, você vale muito para mim, você é importante, você é especial, ouvir uma palavra amável que não vai custar nada e vale muito mais do que um presente ou algo que a gente possa dar de valor, né, de valor material. E essas palavras amáveis podem valer muito mais, ter muito mais valor do que coisas materiais. E a gente sabe, né, porque quando a gente recebe uma palavra amável, uma palavra de conforto, positiva, que às vezes muda o nosso dia, às vezes até um bom dia que a gente recebe pode mudar o nosso dia e o nosso humor. E aí essas palavras vão ter muito valor para a vida de quem recebe, né. Então que você possa praticar isso aí no seu dia a dia, porque todo bem que a gente faz volta para a gente e que você possa iluminar aí a vida das pessoas que estiverem ao seu redor com as palavras amáveis e que você possa levar esse valor para a vida delas. Tá certo? Então com esse aprendizado de hoje, quero te receber, espero que você já esteja aí acomodado, prontinho para nós começarmos nossa aula de hoje, que está muito especial. Nossa aula de hoje começa com algumas perguntinhas, como sempre, né. O que você sabe sobre o nosso planeta? E aí eu te pergunto, o que é que você sabe sobre o nosso planeta? Porque você mora nele. Você mora aqui no planeta Terra. Você não é de Marte, né? Nem de outro planeta. Eu espero que não. Será que você é de outro planeta? Meu Deus! Se for, eu prefiro nem saber, viu? Eu prefiro acreditar que você é da Terra. Mas então, o que é que você sabe sobre o planeta que você vive? E quais as características da Terra que fazem com que seja possível existir vida aqui? Porque até onde nós sabemos, não existe vida em outros planetas, né? Como existe aqui. Árvores, animais, bactérias, vírus, micro-organismos, né? Vários tipos de espécies de seres vivos. Como existe aqui na Terra, nós não sabemos que existe em outros planetas. Mas então, por que aqui na Terra existe? Quais são essas características que fazem existir vida aqui no nosso planeta? Agora, o que aconteceria, por exemplo, se a Terra estivesse mais perto do Sol ou mais longe? E uma coisa, já que você conhece algo sobre a Terra, você sabia que a Terra não é redonda? Eita, deu um nó agora na minha cabeça. Pois é, vou te contar. Esse segredo, a Terra não é redonda, gente. Te disseram isso, mas também não é plana, viu? Não venha pra cá com essa conversa de que a Terra é plana, não. Pelo amor de Deus. Essas e outras questões, outras descobertas, nós vamos fazer nessa aula de hoje. Em que nós vamos estudar sobre o nosso planeta Terra. E aí, tá empolgado? Ficou interessado em saber mais sobre o nosso planeta? Então, vem comigo, porque nós vamos fazer isso agora. Agora, para começar, nós sabemos que a Terra também é chamada de outros nomes, né? Denominado também planeta azul, mundo. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol. Ficando depois de Mercúrio e Vênus. Então, olha aqui. Diante do Sol, eu escolhi essa imagem porque mostra o tamanho da Terra com relação a outros planetas. do Sistema Solar. Então, a Terra é esse pontinho azul aqui, que fica depois de Mercúrio e Vênus. Será que você tá conseguindo ver aí na sua tela? Olha só. A Terra, o nome dela tá aqui. E ela é esse pontinho aqui. Olha, o terceiro pontinho depois do Sol. Ela tá aqui, olha. Então, a Terra é o terceiro planeta. E essa posição em relação ao Sol é um dos motivos principais para a existência da vida e para a existência da água em seus três estados físicos. Então, aqui nós temos água no estado líquido, estado sólido, que é o gelo, e no estado gasoso, que são os vapores que existem na atmosfera. Então, por esse motivo, esse é um dos motivos principais para a existência de vida. Porque aí a água pode passar por um ciclo e aí regar a Terra, para que existam as plantas. Nós podemos ter água líquida para beber, né? Para nos hidratar. Se a Terra estivesse mais perto do Sol, aí a água toda ia sempre evaporar, né? Não iam existir as geleiras. O ciclo da água também seria totalmente diferente. Provavelmente não existia esse ciclo que nós conhecemos. E se ela estivesse mais afastada como os outros planetas, também seria muito gelada. Então, ela está aqui numa posição estratégica, que nem é muito quente e nem muito gelada. E isso favorece a existência da vida no nosso planeta. Olha só como ela está aqui numa posição perfeita, perfeitamente organizada aqui em relação ao Sol. Então, esse aí já é o primeiro motivo para a existência da vida. Mas vamos conhecer agora outras características do nosso planeta, né? da nossa casa. Porque se nós moramos nessa casa, nós temos que conhecer bem ela. Então, a primeira coisa é essa distância, a primeira característica é essa distância média do Sol. Que é, em média, de 149 milhões 600 mil quilômetros. Pense aí nessa distância em que a Terra está do Sol. Então, é uma distância muito grande, mas é a distância exata que é necessária para a existência da vida. A translação, que é aquela volta que a Terra faz em torno do Sol, dura 365 e um pouquinho de dias. Não são 365 dias completos. Então, a gente arredonda para 365 dias e algumas horas. Acho que é 365 dias e 6 horas. A rotação dura 23 horas e 56 minutos e 4 segundos. Mas aí nós arredondamos para 24 horas, que é a duração de um dia. Porque imagina aí se o dia durasse 23 horas e 56 minutos. Como é que a gente ia ajustar o nosso relógio? Então, a gente também arredonda para 24 horas. E a temperatura média que existe na Terra, tem alguns lugares mais quentes e outros mais frios. Mas a temperatura média que fica na nossa atmosfera é de 14 graus. O diâmetro da Terra, se a Terra fosse assim, cortada ao meio, e aí se medisse de um lado até o outro, o diâmetro seria de 12.756 quilômetros. É uma distância grande, hein? E ela tem um satélite natural, que é a Lua, que fica aqui orbitando, ou seja, girando em torno da Terra. E que nos fornece a iluminação durante a noite, porque ela reflete a luz do Sol. A Lua não tem luz própria, mas ela é como se fosse um espelho que reflete a luz do Sol na Terra. Outra característica da Terra é que ela realiza seus movimentos. Ela realiza um movimento de rotação, o principal, dentre os principais que ela realiza, tem o movimento de rotação, que é o movimento que ela realiza em torno de si mesma, como um peão. Você já brincou de peão, já jogou peão? Quando a gente joga ele no chão, ele fica girando em torno de si mesmo. É isso que a Terra faz ali no espaço. E esse movimento dura 24 horas. E é isso que ocasiona o dia e a noite. Nós já estudamos sobre isso nas aulas, sobre o que nós observamos no céu durante o dia e a noite. E é exatamente o movimento de rotação que causa essa mudança no céu do dia e da noite. Ela também realiza um movimento de translação, que é a volta que ela faz em torno do Sol e que dura 365 dias ou um ano. Como o Sol é enorme, e para ela fazer uma volta completa em torno do Sol, dura 365 dias. Nós também já estudamos isso na nossa aula sobre as estações do ano. Porque as estações do ano acontecem justamente porque durante essa volta, em alguns momentos, a Terra está mais próxima do Sol, ou mais longe, em alguns lugares mais iluminados, em outros não. Mas o que a gente sempre estuda esses movimentos separados, mas na verdade a Terra faz esses dois movimentos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo estão acontecendo os dias e as noites e as estações do ano. Ao mesmo tempo estão acontecendo o movimento de rotação e o movimento de translação, como a gente está vendo aí na imagem. Então, esses dois movimentos que a Terra realiza acontecem ao mesmo tempo. Isso porque o Sol tem um centro gravitacional, ou seja, uma força que puxa os planetas, os corpos celestes que estão em volta dele. Uma atração como se fosse um imã, mas que não tem força para puxar totalmente, porque senão a gente já estaria torrado. Mas os corpos ficam girando ao redor dele, fazendo esse movimento, né? Essa órbita, esse caminho chamado órbita, e aí a Terra realiza esse movimento de translação. Outro aspecto que a Terra tem, que é importante nós conhecermos, é a estrutura interna. Por que a gente pisa no chão, nós estamos vivendo aqui, mas o que tem embaixo do chão? Você já parou para pensar? Pois é, a Terra é classificada como um planeta rochoso. Por que a sua composição é feita em maior parte por rochas, tanto aqui na superfície como abaixo dela. E essa estrutura interna, ela é dividida em camadas. Por que? A estrutura dessas camadas, a formação dessas rochas, ela vai mudando à medida que vai se aprofundando aí nesse solo. Então, essas camadas são chamadas de crosta terrestre, que é essa camada externa, onde nós estamos risando, e que também fica abaixo dos oceanos, é a crosta terrestre. Abaixo dela tem um manto, que é também sólido, é uma rocha sólida. Logo abaixo do manto, nós temos o núcleo, que tem, que é efeito de duas partes. O núcleo líquido, que é aquilo que nós vemos se expelido dos vulcões, é aquilo ali, é o núcleo líquido. E depois também tem o núcleo sólido, que é a parte mais interior lá da Terra. E esses continentes aqui, a crosta terrestre, ela é dividida em várias partes, que são as placas tectônicas, que estão sempre se movimentando e que é o que causa os terremotos. Que aqui no Brasil não é muito comum, justamente porque ele não está sobre duas placas tectônicas. Mas essa camada externa, que é formada pelas rochas e pelo solo, que fica aqui na crosta terrestre, é chamada também de litosfera. Então, se você estudar em outra aula, você ouvir falar de litosfera, você já vai saber que está se falando da camada externa do solo da Terra. Então, se você tinha curiosidade de saber se cavar, até ir cavando, 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 se eu saio lá no Japão, às vezes tem algumas pessoas que falam isso, na verdade não é possível, né? Porque para cavar e sair no Japão, teria que passar pelo núcleo da Terra, que tem temperaturas altíssimas e tem o manto, o núcleo líquido, que é feito de magma, que é aquele rocha derretida com a temperatura muito alta, que é aquilo que sai do vulcão. Então, ninguém seria capaz de passar por ali para poder chegar no Japão. Agora, o que nós temos? Essa imagem aí é a imagem bombástica que eu estava falando no início da aula. E aí, está passada? Pois é, essa imagem bombástica é uma imagem feita por satélite, eu imagino, e que mostra o formato real da Terra, que é o formato geóide. Mas, pró, que coisa esquisita, essa Terra está deformada. Pois é, essa Terra deformada aí, mostra para a gente como é o formato real da Terra e o que significa esse formato geóide. Porque é isso mesmo, a Terra não é redonda, que nem uma bola. Nós temos a representação da Terra. Nas imagens anteriores, quando eu vim mostrando o movimento da Terra, a Terra ao longo do Sol, próxima do Sol, a gente vinha mostrando como uma bolinha mesmo. Porém, ali é uma forma de representar. Por quê? A Terra não é redondinha. Nós nos enganamos pensando que ela é redonda por causa do grande volume de água que está distribuído por quase toda a nossa superfície. E nós sabemos que quando a água está em algum lugar, ela fica com a superfície assim mais plana, mais rins. A água não tem, por si só, um volume, um relevo. A água fica plana. E aí ela dá para a gente essa sensação de que a Terra é redondinha quando nós vemos as fotos, as imagens mostradas. Porém, ela é achatada nos polos e mais larga aqui nas extremidades. Por exemplo, a linha do Equador, que passa por aqui, mais ou menos aqui nessa região, ela é mais larga do que aqui nessa região dos polos. E além disso, como as montanhas, isso acontece por causa justamente do movimento de rotação que ela faz e a força da gravidade que acontece de ir fazendo esse achatamento aí nos polos. E além disso, como as montanhas têm mais massa do que um vale, ou seja, por exemplo, essa parte aqui mais alta são as montanhas. Essas partes aqui mais profundas são os vales, ou seja, os mares e os locais mais profundos. Faz com que a gravidade seja mais forte perto das montanhas, o que altera a forma final do nosso planeta. Então, Pró, quer dizer que toda vez que eu desenhar a Terra e que eu for ver a Terra, ela vai estar assim? Não. Porque justamente esse grande volume de água distribuído faz com que nós vejamos a Terra realmente mais plana, mais planificada. Terra plana não, viu? Pelo amor de Deus. A esfera da Terra mais certinha, mais redondinha. E nós temos também a estrutura externa. Nós vimos que por dentro ela tem camadas, por fora também tem camadas. Só que essas camadas não são uma coisa estática, assim, uma por cima da outra. São camadas que se interligam e que estão intimamente ligadas, que são classificadas de forma diferente. A primeira delas é a atmosfera. É a camada gasosa que tem a função principal de proteger o planeta da radiação solar emitida, filtrando-a e além de manter uma temperatura média. Então, esse ar que nós respiramos e outros gases que formam a nossa atmosfera nos protege da radiação solar. Porque, apesar da Terra estar numa distância ideal do Sol, mesmo assim, os raios solares ainda são nocivos à nossa saúde e à existência da vida na Terra. Por isso, nós temos a atmosfera que nos protege. Já ouviu falar da camada de ozônio? Pois é, ozônio é um dos gases que fazem essa proteção. É o gás que está em maior quantidade, né? Nessa altitude mais elevada na atmosfera e que nos protege das radiações, dos raios solares. E a atmosfera também tem o papel de nos proteger de corpos celestes que entram na atmosfera. Eles entram na atmosfera e aí, com o atrito do ar, eles entram em chamas, pegam fogo, se destroem e nem chegam aqui. Como, por exemplo, um meteorito. Se entrar na atmosfera, ele vai pegar fogo e se decompõe lá no fogo mesmo e não chega a cair no chão e não chega a entrar em contato com o solo. Além disso, a atmosfera mantém a temperatura média. não deixa com que a temperatura aqui fique nem alta demais e nem fria demais. A hidrosfera é a camada que compreende toda a parte líquida, como oceanos, mares, águas dos continentes, que são os rios, lagos e as reservas subterrâneas. Então, toda a água líquida do planeta é a hidrosfera. Lembra que eu falei que não era uma camada sobre a outra? A hidrosfera, por exemplo, vai ter em alguns lugares e em outros não. Em outros lugares tem terra. Então, toda essa água líquida aí da Terra compreende a, é chamada de hidrosfera. A biosfera já é a camada de vida que existe na Terra. Ou seja, corresponde a todos os ecossistemas do planeta e compreende não só os seres vivos, mas também todo o ambiente habitado por eles. Então, todos os seres vivos que existem no planeta e o ambiente em que eles habitam é chamado de biosfera. Então, eu faço parte da biosfera, os animais, os outros animais, você, as plantas, as bactérias, os vírus, as baratas. Ai, meu Deus. Todos os seres vivos e os ambientes onde eles habitam fazem parte da biosfera. Então, nós vemos que, nesse caso aí, essas camadas da estrutura externa da Terra estão interligadas. Porque, por exemplo, a biosfera são os animais e o ambiente. Mas, por exemplo, se eu tenho animais que vivem dentro da água, então, a biosfera já está dentro da hidrosfera. se eu tenho animais que voam na atmosfera, então, eu tenho a biosfera junto com a atmosfera. Se a água dos rios, mares, lagos, oceanos, evapora para a atmosfera e fica lá condensada em forma de nuvens, então, também existe uma relação aí entre essas duas camadas. Então, todas as três estão intimamente ligadas e tem toda uma dinâmica que proporciona a vida no planeta. Compreendeu? Todas estão ligadas, como mostra aqui a imagem. Na imagem mostra bem a existência da biosfera, da atmosfera, hidrosfera e até da outra camada que nós falamos anteriormente, litosfera, todas em harmonia aqui no nosso planeta. E agora, gente, partiu, é hora de nós nos despedirmos, mas eu quero saber se você gostou da aula de hoje, se você gostou de descobrir essas coisas sobre o nosso planeta, se você teve alguma informação que você achou mais interessante na nossa aula, se você gostou de descobrir sobre a Terra, o que você achou mais interessante descobrir sobre a Terra? Algo que você não sabia? Se você não sabia que o dia não durava exatamente 24 horas, por exemplo, que o ano durava um pouquinho mais do que os 365 dias, ou que a nossa estrutura interna tem várias camadas, a estrutura interna da Terra tem várias camadas e a externa também, nós aprendemos que a Terra não é redonda, aprendemos várias coisas nessa aula de hoje. E aí, o que você achou mais interessante? Você anotou aí no seu caderno? Eu espero que sim, porque quando a gente anota fica mais fácil de memorizar ou de lembrar, é só ir lá num caderno, hum, achei isso aqui, essa informação sobre a Terra. Pois é. É legal conhecer a nossa casa, não é mesmo? Quanto mais a gente sabe, melhor a gente pode cuidar dela. Então, é isso. Se você achou interessante, gostou, a melhor forma de aprender novamente é compartilhando com alguém, porque o conhecimento dividido é sempre multiplicado. então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha aprendido algo novo e, então, espero que você fique bem, fique com Deus e até a próxima aula, viu? Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau.